É escanteio para o time do Atlético, a Abder tá na bola, desce lá pra grandear o Pedro Henrique, deve chegar por a pouco, daqui a pouco também Tiago Heleno, já autorizado, a Abder faz o levantamento, na boca do gol, o toque, segundo poste pro gol! Gol! Gol do Atlético! Davi Terence, mas a arbitragem tá anulando o lance, tá dando impedimento no replay, dá pra ver que não tava! Davi Terence, ele abre o placar em Curitiba, cobrança de escanteio, ensanhada, desviu no primeiro poste, Terence apareceu, coloca pra rede, o gol vai passar pela validação do VAR, mas por enquanto tá 1 para o Atlético, 0 para o Palmeiras, Maurício Ferreira!